O Fluminense para jogar contra o Havaí domingo, o jogo é lá em Florianópolis, na ressacada, pressão, o Havaí precisa muito ganhar. O Abel também, né? Foram dois jogos, duas derrotas e ele já viu o seguinte, precisa melhorar a pontaria. O dia parecia de festa no Fluminense. Mas não para quem joga lá na frente. Muita bronca e 20 minutos de treino de finalização depois do coletivo. Quase até escurecer. A gente treina ali para aperfeiçoar, então tem treinamentos que a gente acerta poucos chutes e tem treinamentos que a gente acerta muito. O treino específico não foi à toa, não. O ataque do Fluminense é o segundo pior do Campeonato Brasileiro, apenas três gols em cinco jogos. Pior só o Atlético Paranaense, com um golzinho. Preocupação sim, porque tem alguma coisa errada. E a falta de gols está relacionada aos dois grandes nomes do time, que não andam numa fase muito boa. Conk e Fred não fizeram nenhuma grande partida nesse Brasileiro. O ídolo argentino foi o craque do Campeonato de 2010, livre de assistências. Deu 19 passos para a gol. Mas neste ano não participou de nenhum dos três marcados pelo time. A gente sabe realmente que não é o mesmo Conk do ano passado, mas por N motivos já foi explicado. Já Fred não faz um gol pelo Fluminense há seis jogos e agora ainda deve desfalcar o time por um mês. Já está na Argentina para a disputa da Copa América. A responsabilidade de melhorar o ataque vai ser de Rafael Mouros. É difícil falar o que falta. A gente tem testado algumas soluções, vem aprimorando cada vez mais o chute de longa distância, aquele último passe, para a gente cada vez mais concluir a gol. A partir do momento que a gente aumentar o número de finalizações, o número de gols também vai aumentar. Se depender do treino de ontem, ele tem razão. Se depender do treino de ontem, ele tem razão.